Uma nova frente fria no sul do país promete trazer mais chuva e derrubar ainda mais as temperaturas. Frente fria que avança também para outras regiões. Vamos com as informações do tempo com o Marco Antônio Mendes. Tem sido uma frente fria atrás da outra. A gente fala que é frio, toma frio! É isso que você queria? Toma frio então, Marcio. Pois é, Marcio, o que a gente tem visto é que essas frentes frias demoraram um pouquinho para avançar aqui para a região sudeste, né? Mas lá no sul tem caído muita chuva e tem feito um frio muito extremo, frio de doer. E vem mais chuva e vem mais frio por aí. Essa nova frente fria vai se deslocar de forma rápida. Por isso, amanhã várias cidades do centro-sul do país voltam a ter um dia com bastante instabilidade. Entre céu com muitas nuvens e até temporais. Vamos acompanhar comigo aqui nas imagens de satélite, porque essa nova frente fria está se formando agora pelo oceano. E conforme ela se desloca, ela canaliza então umidade para estados do centro-sul, inclusive para Mato Grosso do Sul, que vinha passando por uma seca bastante forte, né? Aí na retaguarda, então, uma massa de ar de origem polar vem mantendo as temperaturas um pouquinho mais baixas. Nesse mapa mesmo aqui, vamos ver como é que fica o tempo nessa região, porque tem muita instabilidade. Entre o Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina, grande parte do Paraná chegando até mesmo aqui em Mato Grosso do Sul. Nessas áreas que estão em azul, então, a quinta-feira deve ser de bastante instabilidade. Um tempo bastante fechado com chance de temporais em algumas cidades. É o caso de Joinville, em Santa Catarina. Em Cascavel, no Paraná e em Dourados, em Mato Grosso do Sul. Volumes de chuva variando de 25 a 30 milímetros. E veja como é que fica a temperatura nessas cidades, temperaturas muito baixas. Em Cascavel, veja isso aqui, a temperatura máxima não deve passar dos 10 graus. Em Registro, em São Paulo, a chuva vem com um volume um pouco menor, cerca de apenas 12 milímetros. Mas ela deve ganhar força nesses próximos dias. Nas capitais do Sul, a quinta-feira segue com muita instabilidade. Em Porto Alegre, o dia deve ser de céu bastante nublado, com garoa o dia todo. Mínima amanhã de 8 graus, máxima de 12. Vai estar um dia muito frio. Em Florianópolis e também em Curitiba, o que a gente vai ver aqui é que essa quinta-feira deve ser bastante chuvosa. Aquela chuva com ar bem gelado. Cerca de 24 milímetros em Florianópolis, outros 15 milímetros também em Curitiba. Temperatura máxima não sobe muito nessas cidades. Fica aqui na casa dos 15 graus nessas duas capitais. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, o céu hoje até deu uma limpada. Amanhã o tempo, então, ele segue firme. Só nessas capitais, então, que a gente está vendo aqui em laranja, é que o tempo deve permanecer um pouco mais firme mesmo. Que é o caso das cidades que estão nessas regiões no sudeste, no centro-oeste, aqui no interior do nordeste e também do norte do país. Pode chover nessas áreas que estão em azul entre o norte e o nordeste do país. Risco de temporais em cidades de Roraima e previsão de pancadas ao longo do dia do Ceará até o litoral da Bahia. Vamos ver as temperaturas para amanhã. No sul, a gente já sabe, o frio deve permanecer, né? Já no sudeste, então, as temperaturas sobem um pouquinho em relação a hoje. São Paulo tem máximo previsto amanhã de 25 graus. Rio de Janeiro, 26 e Belo Horizonte, 28 graus. No centro-oeste, Campo Grande amanhã deve chegar aos 25 graus. Brasília, 29 e Cuiabá amanhã vai aos 33 graus. Norte e Nordeste mantêm as temperaturas elevadas o dia todo. É o caso de Salvador, que amanhã deve ter máxima prevista de 27 graus. Recife, 29, quase 30 graus. São Luís, 32 graus. Manaus, 33. E Palmas amanhã, a capital mais quente do país, com 35 graus, Márcio.